Pensa num lugar que é quente Música Parece que não tem pé, nossa velho Ok, mais um Você tem que pular em frente das pedras, certo? As rocas Você tem que pular em frente lá É muito profundo É profundo, certo? Ok O que você gosta mais sobre Santorini? A vista Isso foi fácil E você, o que você gosta mais? A mesma Eu acho que é uma isla única Uma isla única, certo? O que você gosta mais sobre Santorini? Bem, a primeira vez aqui A vista e as pessoas também Eu já conheci esses caras aqui E eles são muito amigas Eu gosto de... As casas brancas E as maras brancas E as maras brancas Você parece incrível Oh! Você pode ver você mesmo, você vê? Oh, sim, eu não vi Sim, sim Então se você pular os caras Você pode... Sim, sim, sim Ok, tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou fazer uma introdução em português primeiro, ok? Pessoal, eu tô aqui com o Marius Ele é dono do hotel onde eu tô ficando E vamos bater um papo com ele aí Descobrir um pouquinho mais de Santorini É sempre bom conversar com pessoas locais Pra gente poder entender melhor Como que funciona a ilha aqui Então, Marius Muito obrigado por me deixar ficar com você E foi um prazer Foi bom ter tido aqui Foi um prazer E... E... Conte-me uma coisa Eu quero saber uma coisa O que você gostou mais sobre Santorini? O que fez você mudar de Atenas para Santorini? É uma pergunta difícil É uma pergunta muito difícil Eu acho que eu vou precisar Um mais de Jardiniel para responder Salve Salve Nós precisamos falar em inglês Não sabemos o que nós falamos E dizer que é isso É isso que eu quero dizer As casas brancas e a imensidão do oceano azul Fazem a referência perfeita à bandeira do país O motivo das casas serem brancas É que assim elas se tornam mais resistentes ao calor O verão da região pode ser muito agressivo Para quem reside permanentemente aqui nas ilhas Mas de longe o que me chamou mais atenção É a cor das águas daqui Um tom de azul singular Que não se encontra em nenhum outro oceano E isso se deve ao fato de que o mar Egeu É pobre em nutrientes que sustentam a vida de algas marinhas Sendo assim Essas águas são mais puras E refletem diretamente a luz do céu Como monetizar a sua paixão Em outras palavras Como ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama Aquilo que você tem tesão em fazer E quando eu digo ganhar dinheiro Eu não me refiro a rios de dinheiro Não, você tem uma renda fazendo aquilo que você ama Já pensou tanto que isso é prazeroso? Se você quer monetizar a sua paixão Seja ela qual for Comece um canal no YouTube ontem O YouTube é a segunda maior plataforma de busca do mundo Depois do Google E vai chegar o momento que o YouTube vai reinar Assumindo a primeira colocação de ferramenta de busca mundial Por quê? Hoje mais de 85% do tráfego da internet é gerado por vídeos E vai chegar o momento que essa porcentagem vai atingir 90, 95 Se não 100% dentro de 20 anos E quem chega primeiro bebe água limpa Eu não ganho dinheiro com o YouTube, tá? Eu tô falando isso porque assim É uma visão que eu acabei de ter e percebi Eu consegui monetizar o meu canal tem pouco tempo E eu já percebi assim Que eu vou colher bons frutos daqui um ano, dois anos, entendeu? Fazer o que ama Realmente você colhe os frutos, cara Você colhe os frutos de fazer aquilo que você ama Não tem como dar errado Não tem como dar errado Porque quando você tá fazendo algo com carinho, com paixão Isso transparece pras pessoas que estão do outro lado te assistindo, entendeu? E a minha paixão, o meu tesão é criar conteúdo, velho Seja lá o que for Se você gosta de, sei lá, fazer pão, velho Começa um canal no YouTube ensinando as pessoas receitas de pães diferenciados Como se faz, né, os métodos Tudo exige uma técnica E é um engano seu você achar que você tem que ser um profissional De 10 anos de experiência pra começar a passar o seu conhecimento pra outras pessoas Não, se você tem 3 anos de conhecimento em determinado ramo Você pode ensinar pras pessoas que tem 1, 2 anos de conhecimento Se você tem 7 anos de conhecimento Você ensina pras pessoas que tem 5, 4 anos de conhecimento e dali pra trás Você não precisa ser um expert, entendeu? Vai chegar um momento que a internet vai ser reinada por vídeos, tá? E se você chegar primeiro, quanto antes, você começar melhor Se você pegar pra ver uns vídeos, tipo, 10 vídeos atrás aqui do canal E você ver a qualidade de... Tipo, cara, é... A tendência é sempre a evolução, entendeu? É sempre evoluir Então, ó, promete pra mim uma coisa Começa um canal no YouTube assim que possível Não precisa de você ter drone, câmera profissional, microfone Pra você começar um canal no YouTube, nada disso Basta você fazer com carinho, com o que você tá na tua disposição ali E tudo sai perfeito, cara Bom, é isso O recado tá dado De volta pro vídeo Uma curiosidade chata sobre as ilhas aqui Na verdade, principalmente Míkonos, né? Santorini nem tanto Aqui acontece muito acidente, cara Muita gente morre aqui Principalmente com quadriciclo Porque... Bom, tem uma grande potência, né? Esse aqui é 450 cilindradas Tem as versões que tem até 750 cilindradas E o que que acontece? A galera enche o caneco, né? Jovem, principalmente Lá em Míkonos, né? Porque Míkonos é a Ibiza da Grécia E... Cara... Pega um negócio desse aqui Senta o cacete E... Aqui, cara, ó É tudo... Deixa eu ir aqui pra você ver Tem muito penhasco aqui, ó Muito penhasco Não sei se tá dando pra ter dimensão, mas... Caiu aqui, meu amigo Um abraço pro gaiteiro Santorini sobrevive do turismo E eu fiquei curioso pra saber como que a economia da ilha havia sido impactada com a situação atual Pra isso, eu fui conversar com um empresário local Tô aqui com o Marius Ele é dono aqui do restaurante, de alguns hotéis aqui em Santorini E ele tava me contando um pouquinho sobre o turismo aqui em Santorini com o coronavírus, né? Então, Marius, obrigado por me receber aqui em Ferdi Lunch Muito bom te conhecer E como é isso aqui, agora, com a situação do coronavírus, sobre o turismo? É muito ruim Desde que a Covid-19 começou, depois do lockdown Nós abrimos no meio de julho Então, foi diminuído desde o ano de 40% E isso é sobre o meu negócio Se você ir para outros negócios Até agora, se você ir ao lado da praia Você ainda vai ver que dois restaurantes foram abertos e outros restaurantes foram feitos Quantos turistas você recebeu por ano aqui em uma temporada normal? Então, ano passado foi cerca de 8 milhões Quando visitamos a ilha em seis meses Ok Esse ano, o ministro principal disse que visitamos a ilha em 53 mil turistas Em um mês? Em um mês 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 Cara, olha aqui a cicatriz que o Marius acabou de me mostrar Que foi um acidente de moto com um turista aqui em Santorini Então, o que aconteceu? O turista não sabia sobre as ilhas, as ruas Porque aqui em Santorini, as ruas são ridículas Então, você não tem luz de tráfego Não tem nada Então, você apenas drive Só pequenos direitos Você não precisava de usar um helma? Não, nada Então, o turista, ele era dos Estados Unidos Ele fez um turno E ele me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Me derrubou Então, eles me derrubou Me derrubou Tá vendo só cara? O cara aqui sobreviveu A um acidente de moto Dobre 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 Podre 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 Amém.